Páscoa, o momento mágico e de confraternização com a família. Então valoriza essa data, pega o seu filho, pega a sua filha, pega a família, vá pescar, vá esfriar a cabeça, a vida é curta, passa rápido, venha acampar, venha conhecer o capivari. Mesmo pegando essas tirapinhas pequenas, não importa, não importa o tamanho do peixe, o importante é você estar convivendo com os amigos e com a família, ok? Pesca dinâmica, pesca dinâmica. Olá Brasil, está começando o programa de pesca da família brasileira. Bom dia, é isso mesmo gente. E para tanto nós estamos pescando em família, eu e minha esposa, nós estamos no local paradisíaco, aqui na represa de Salto Santiago, para ser mais preciso, bem na foz do Rio Jordão, nós estamos na pousada das Palmeiras. E vamos iniciar a pescaria, a Arali com uma vara telescópica e eu com o Molinitinho. E nós iremos pescar o Valente Lambari. Vamos ver quem pega o primeiro? Vamos lá. Vamos ver quem ganha hoje, se é o Molinitinho ou a varinha lisa, né? Os dois com dois anzóis. Está ventando, a água está suja, disse que não está muito bom. Olha lá, já briscou. Imagine se tivesse bom, né? A Arali já pegou o primeiro. E eu acabei de perder aqui, gente. Olha só. Lindo peixe. Parabéns, pegou o primeiro. Obrigada. Dá para a foto. Então esse programa é dedicado a todas as mulheres do Brasil, pescadoras ou não. E nós temos um público feminino muito grande. Por sinal, o nosso maior público, eu agradeço, são as mulheres. Já estou levando um baile, hein? Um a zero para ali. Vamos contar. Vamos ver quanto que ela pega e quanto que eu pego. Olha aqui, olha. Já não vou levar uma surra tão feia assim, pelo menos. Um eu peguei, né? Opa! Eu peguei do ramo vermelho. Esses lambaris para cá, gente, vocês vão ver no decorrer do programa. Isso aqui é filhote. Isso aqui, nem pensar em ir para o samburá. Top Dicas Pesca Dinâmica. A pesca do lambari é uma ciência, gente. Você tem que estar muito minicioso. A escolha da isca, linha bem fina, um anzol certinho, bem afiado. De preferência, modelo cristal ou aqueles amarelinhos. Agora, o que eu acho de fundamental importância é a vara. Então, tem muitos pescadores que vão pescar. Contigo já aconteceu, né? Você pegar um atrás do outro e o teu companheiro com a mesma linha, a mesma isca, não pegar nada. Muitas vezes aconteceu. E o que estava errado? A vara. A vara era diferente. Eu vou mostrar para vocês a diferença de duas varas. Uma que não é pegadora e outra que é pegadora. O Dalton está com uma vara rápida e eu estou com uma vara lenta. Vou mostrar para vocês o que é a vara lenta. Essa aqui, quando você chacoalha ela, ela mexe por inteiro. Então, você vai dar uma fisgada aqui, até a linha responder. O peixe já fugiu. Por isso que os bons pescadores já escolhem uma vara rápida. O que é uma vara rápida? É uma vara dura. Só a pontinha mexe. Mostra lá, Dalton. Mexe. Estou mexendo aqui. Só a pontinha mexe, olha. Olha, veja só. Quando o Dalton dá uma fisgada ali, fisga de imediato. Eu vou dar uma fisgada, olha. Demora muito. Fisga lá, Dalton. Então, quando você for comprar varas em qualquer loja de pesca, escolha. Varas de peso reduzido, varas de carbono e uma vara dura, né? É para você ter ideia, Reino, essa vara tem percentual muito pequeno de carbono. Sim. Ela pesa 190 gramas, essa vara aí. E 4 metros e meio, né? Essa que eu estou na mão é a mesma marca, só que de 5,40 o comprimento, ela pesa apenas 150 gramas. Inclusive, ela está em oferta na pesquisa que nós vamos mostrar daqui a pouco. Exatamente, exatamente. É uma vara rápida, né? Lambarizeiro tem que ter vara leve e rápida. Uma vara dura. E vamos cevar aqui e vamos atrair os lambaris para cá. Peguei. Coisa boa. Opa, esse dá para o escabeche, né? Esse vai para o samburá. A dona Rosa pediu para nós guardarmos, ora ali. É. No mínimo, um quilo de lambari, tá? Ela vai fazer o escabeche, né? O escabeche. Então, nós vamos pescar um quilo lambari e o resto nós vamos mandar para a vida. Aqui é o seguinte, o Walter Mendes vai dar uma paradinha. Opa! Eu ia falar que dá uma paradinha. Quando para, é que encosta para ira. Olha o tamanho do baita. Esse é grande. Esse é o monstro. Tá, aqui o lambari que eu conheço aqui do Rio Guaçu. Esse é o verdadeiro lambari do rabo vermelho. É esse que eu queria para tirar a foto. Vai para a foto. É um dos maiores predadores do mundo. Ele come de tudo. Principalmente ovos de outros peixes, né? Por isso que ele é brigão. É um dourado tamanho miniatura, né? Um molinete pequenininho. Uma varinha de 1 a 6 libras. Estou usando aqui uma linha 016. E aqui um chicotinho artesanal, que eu mesmo fiz. Com dois anzóis. Chicotinho sistema Caissara, né? Anzol número 10 e 12, que é o recomendável aqui, que tem lambari grande, né? E larga no fundo. E varinha telescópica aqui você pode trazer desde 3,60 metros até 6 metros. O que o pessoal mais usa é 4,5 metros. A vara telescópica lisa, né? Olha só, gente. Olha. Isso já dá escabecha, olha. Esse já vai escabecha. Já. Top Dicas Pesca Dinâmica. E tá aqui o bicho. Tá aqui o anzol pegador, matador e assassino para os lambaris. Esse anzol é o anzol gamakatsu pescoço de ganso. Nós usamos muito em competição. Ele é muito fino e afiado. Porém, tem um problema para quem não sabe dar o nó. Ele não tem furo. Claro que eu peguei um anzol bem maior, proporcional, para vocês entenderem. E uma cordinha, né? Então, macete para fazer o nó. Segura a linha com a mão esquerda. Com a mão direita, você coloca a patinha junto com a linha. Daí você faz meia volta por baixo. Nunca economize linha no nó. Meia volta por baixo e dá quatro voltas. Uma, duas, três, quatro voltas. Segura aqui e coloca a linha nesse zerinho que ficou. Daí, ajusta por trás, ajusta por frente, por trás, por frente, por trás. Até ele apertar bem. Claro que com a linha monofilamento vai ficar mais fácil. Apertou bem, daí você dá uma confirmada final, até encostar na patinha ou na chapinha. Daí você corta o excesso, mas sempre deixe de um a dois milímetros, para, no caso, você não apertar muito, para garantir que você não vai perder nenhum anzol e nem o peixe. Então, está aqui o nó bem simples e fácil para anzol espatinhas ou sem furo. O anzol você coloca junto, faz uma meia volta por baixo, com esse zerinho, enrola quatro voltas. Uma, duas, três, quatro voltas. Segura aqui, sobrou esse zerinho. Enfia a linha aqui dentro. Daí você puxa por baixo, puxa por cima, puxa por baixo, por cima, até ele enforcar. Daí você ajusta aqui e simplesmente você pega e corta o excesso, deixando sempre de um a dois milímetros. Então, está aqui o nó para anzol sem furo, ou anzol patinha. Um nó muito seguro. Ó, cai já, já vem, ó. Fisga um, segura, daí pega mais, né, se for o caso. É. Ó, eu troco uma produtiva. Ô, lambarizão, hein? Num cestinho, o cevador. Um baita lambarilha, uma barilha de parmo. É muito bom, muito gostoso pescar, assim. Eu ferrei aqui. O que você fez? Deu cabeleiro. Só com o meio, ó. Cabeleiro e molinete. Impressionante, viu? Cestinho, mas é um atrás do outro, um atrás do outro. Margaço agora, aqui. Isso é bom, hein? Pesca dinâmica. Então, vamos para o preparo dessa isca maravilhosa, o sagu. Uma xícara de sagu, de preferência, tamanhos grandes, de boa marca. Vou precisar também de fubá, no caso aqui, optei pelo amarelo. Uma peneira, um saco plástico, óleo e um litro d'água. Também, necessário que você tenha uma colher, uma colher de pau e uma colher normal de sopa, para você acrescentar o azeite, o óleo, né? Já deixei a água fervendo, um litro de água, né? Que nós vamos precisar. Já acrescentei também meia colher de sopa de óleo. E agora, nós vamos acrescentar o sagu. Mexendo e vai deixando esquentar. Também, aqui no lado, já tenho água quente para ir acrescentando. À medida que a água vai evaporando, você vai colocando lá, até você achar o ponto do sagu. Vai aparecer um miolinho branco. Quando estiver bem pequenininho esse miolo, daí já está bom para você desligar o fogo e passar também na peneira, ok? Agora, mais água, está quase grudando. Já está começando a formar o miolinho. Por que que a gente coloca o óleo? Para não grudar o sagu, ó. Daí você me pergunta, quanto tempo deixa ferver? Você vai fervendo, colocando água, até chegar nesse ponto aqui, ó. Que apareça essa bolinha branca no meio. Vamos desligar aqui. Com o pano. Daí você vem aqui, ó. Joga na peneira para tirar a água. Por que que a gente usa o azeite? Para não grudar muito no fundo. Mas gruda sempre um pouquinho gruda, ó. Tá? Daí você reserve. E de imediato, você joga água fria. E com uma colher, você vai mexendo, ó. Ó, e está no ponto. Está lindo esse sagu, hein? Escorreu bem. O que que eu vou fazer? Você pode jogar um pouco aqui em cima para soltar. Ou pôr direto no saco. Vou jogar um pouquinho aqui. E vou mexer. E agora o grande segredo. E eu vou dar uma dica. Vocês saberão por que no final do programa. Use dois sacos plásticos, tá? Você assopra aqui, ó. Fecha. E agora sim, gente. A dança do sagu, ó. Ó. Chacoalha para cima, para baixo. Para que isso? Para soltar. Ó. Então, vai chacoalhando. A dança do sagu. Até você notar que ele está bem soltinho. Essa é a grande dica. O grande segredo. Tem muita gente que não sabe preparar a isca sagu. Isso aqui eu aprendi com o meu amigo Dalto, lá da Pesquito. Abraço, Dalto. Olha só como ficou grande e macio. Tamanho ideal para você pescar. Então, está aqui o preparo do sagu. Top Mancadas Pesca Dinâmica. Agora que é o macete. A grande dica. Bota um pouquinho de argente. E agora vai começar a dança do sagu. Top Mancada. E agora vai começar a dança do sagu. Top Mancada. Top Mancada. Ah, tava preso. Muito pequenininho esse. Vai pra ver. Legenda Adriana Zanotto Você irá assistir agora Top Culinária Pesca Dinâmica No Top Culinária de hoje eu vou mostrar como tirar os espinhos do lambari Já tirei as escamas, já tirei as vísceras Aí você passa o dedo aqui, a unha, ó, fora a fora, espalma ele Só puxar a espinha dorsal que ela sai Não faz mal que saia o rabinho Os espinhos da costela Está pronto Após ter tirado os espinhos, limpado eles Agora eu vou salgar E eu vou passar no fubá, pode passar no trigo também Após empanar eles, vou colocar no óleo bem quente Vou dar uma viradinha Para ficar para o completo, né? Olha que bonito que fica Bem douradinho E está pronto Não pode deixar muito torrado E também não muito branco Rapidinho está pronto Todo mundo gosta E principalmente sem espinha Top Dicas Pesca Dinâmica Que eu sempre falo nos programas de lambari Não é necessário você esconder a ponta do anzol Peixe não sabe o que é anzol Eu deixo o sagu meio no pé aqui Olha lá, você larga o bicho Já leva Falei para vocês que não precisa esconder a ponta? Esse é baby Esse não vai para os cabestos Está aqui o bicho Sem vergonha Aqui, só para vocês terem ideia Esse é o padrão dos lambaritos aqui Mas tem maior Verdadeiro lambarito rabo vermelho Então se você quiser conhecer um local Onde tem muito peixe Que você não para É aqui Pousada das Palmeiras Em Foz do Jordão Esse foi generoso Aquilo que eu falei Não precisa esconder a ponta do anzol O peixe não sabe o que é A mesma isca Vou jogar bem na beiradinha Olha lá Vem, ela ali E ela ali com mais um Ah, um bebezinho Bebezinho, um baby lambari Você vai para a vida É, você tem que ir para a vida Tá aqui o bicho Tá aqui o bicho Tá aqui o bicho Tá aqui o bicho